Mensagem de hoje, recompensa e dom. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, lemos Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O problema de hoje é que as pessoas não fazem distinção entre a salvação e o reino. Na Bíblia, há uma distinção clara entre a salvação e o reino e entre o dom e a recompensa. Devido às pessoas não diferenciarem esses assuntos, a questão da salvação é mal compreendida e a questão da recompensa também é mal compreendida. Deus jamais colocou a questão da recompensa diante dos não salvos. Deus somente quer que os não salvos obtenham a salvação. Entretanto, após a salvação, Deus coloca a recompensa diante dos salvos para que eles se esforcem, persigam e corram atrás da recompensa. A salvação não é o último passo da experiência cristã. Pelo contrário, a salvação é o primeiro passo. Após termos sido salvos, temos de correr e perseguir a recompensa diante de nós. O problema é que pensamos que nossa salvação é nossa recompensa. Os pecadores pensam que ser salvo é obter a recompensa e assim eles confiam em suas obras. Os cristãos acham que a glória é simplesmente a graça e assim tornam-se néstios em seu viver. Por favor, apliquem às obras somente a recompensa e a graça à salvação. Através da salvação, Deus separa os salvos dos não salvos. Ele separa os que têm a vida eterna dos que estão condenados. De igual modo, Deus também separa seus filhos em dois grupos por meio de sua recompensa. Assim como a salvação separa as pessoas do mundo, da mesma forma, a recompensa também faz separação entre os filhos de Deus. Deus separa seus filhos em obedientes e desobedientes. Para com as pessoas do mundo, a questão é ter fé ou não ter fé. Para com os cristãos, a questão é ser fiel ou não ser fiel. Para com as pessoas do mundo, é uma questão de ser salvo ou não ser salvo. Para com os cristãos, é uma questão de ter ou não ter a recompensa. O problema de hoje com os filhos de Deus é que eles exaltam demais a salvação. Tudo o que veem é simplesmente a salvação. Eles acham que somente quando cuidarem da sua obra é que poderão ser salvos. Como resultado, eles não têm mais tempo para perseguir a recompensa. Se alguém não passou pelo primeiro portão, não pode passar pelo segundo. Que Deus seja misericordioso conosco para que compreendamos que a questão da salvação já está resolvida. Ela não pode mais ser abalada, pois já foi cumprida pelo Senhor Jesus. Ela está totalmente concretizada. Hoje devemos empenhar-nos é com a recompensa diante de nós. Haverá uma grande diferenciação no reino. Alguns terão glória e outros não terão glória. Agora precisamos ver sobre que base a recompensa é dada. A palavra de Deus diz que a recompensa é dada por causa da obra. Assim como a Bíblia diz claramente que a salvação é pela fé, da mesma forma a Bíblia diz claramente que a recompensa é pela obra. A Bíblia revela-nos que a salvação é pela fé dos pecadores e a recompensa é pela obra dos cristãos. A fé está relacionada à salvação. Isso está mais do que claro. A obra está relacionada à recompensa. Isso também está mais do que claro. Ninguém deve confundir as duas coisas. Romanos capítulo 4, versículo 4 diz Apocalipse 2, versículo 23 diz Esse versículo diz Como ele recompensa ou retribui? É de acordo com a nossa obra. É claro que essa obra não é nossa própria obra. Nós apenas lavamos nossas vestes no sangue para ficarem brancas. Quando o Espírito Santo vive Cristo em nós, temos as obras de um cristão. Alguns viverão Cristo e outros não viverão Cristo. Todo o capital provém de Cristo. Todo o poder também origina-se de Cristo. Mas alguns deixarão o Senhor trabalhar no seu interior e outros não. Portanto, esse versículo nos mostra claramente a questão da recompensa. A questão da recompensa depende de um cristão ser digno ou não. Hoje, Deus não salva uma pessoa por ela ser digna e no futuro, Deus não recompensará um cristão que seja indigno. A primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 14, diz Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Aqui diz que se a sua obra permanecer, ele será recompensado. Não diz que se sua fé permanecer, ele será recompensado. A questão da recompensa depende da obra da pessoa. A Bíblia distingue claramente salvação de galardão. Ela nunca confunde salvação e galardão. E nunca confunde fé com obras. Sem a fé, o homem não pode ser salvo. Sem as obras, sem as boas obras, o homem não pode ser recompensado. As obras de alguém devem resistir diante do trono do julgamento e sobreviver ao exame minucioso dos olhos de chama, antes que haja a possibilidade de receber um galardão. Lucas, capítulo 6, versículo 35, diz Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. A recompensa é inteiramente devida à obra de alguém. Emprestar dinheiro a alguém sem esperar ser pago é sua obra. E amar seu inimigo é sua obra. Você tem de fazer isso para obter a recompensa. Em nenhum lugar a Bíblia menciona que alguém tenha de amar seus inimigos e fazer o bem para que possa receber a vida eterna. Tampouco existe qualquer versículo que diga que alguém tenha de emprestar aos outros para que possa ser salvo. Ou que tenha de emprestar aos outros para que possa evitar a perdição. Mas existe o versículo que diz que se você emprestar aos outros e fizer o bem aos outros, a sua recompensa no céu será grande. A recompensa é proveniente da obra e não da fé. A fé pode salvá-lo, mas a fé não pode ajudá-lo a obter a recompensa. Leia com oração Romanos capítulo 4, versículo 4 Apocalipse capítulo 2, versículo 23 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e Lucas capítulo 6, versículo 35 e Lucas capítulo 5, 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 versículo 35